Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Zaza Aguirre e quero convidar você para ver um VT bacana que eu fiz aqui na minha terra natal em Conceição da Barra. Mas antes, se inscreve no canal, aciona o sininho e todas as notificações porque quando eu colocar um vídeo na plataforma, você vai ser informado na hora. Não deixe de dar aquele like maroto, comenta para fortalecer o canal, beleza? Vamos ver o VT? Para não perder o costume, balança Zaza! A magia do amanhecer é contagiante para contemplar, meditar, se apaixonar. Tem casal que gosta de passear cedinho na praia. E não tem aquele ditado, quem casa quer casa? Olha lá, em cima do poste. Espia só, seu João de Barro, trabalhando na construção da sua casa. E quem disse que ele está sozinho nessa empreitada? Dona Maria de Barro chega e seu João logo sai em busca do material de construção. Está ali do lado. Tem que aproveitar logo, enquanto o barro está mole. Só pegar o barro molhadinho, juntar tudo com o bico e voar até a obra. O lugar tem vista privilegiada, tranquila. Pega sol toda manhã, fresquinho que só. E principalmente seguro, longe dos perigos. Vizinho? Só nos outros postes. O residencial tem chamado a atenção de muitos. Mas estes aí querem mesmo é sossego. Chega a noite e é hora do descanso. Porque amanhã é dia de dureza. Faça sol ou faça chuva, lá estão eles. É dia de trabalho. O tempo não para. A família logo, logo vai crescer. E tem que estar tudo prontinho para os futuros papais darem conforto aos seus filhotes. E neste dia do trabalho, nada mais justo que homenagear a este jovem casal de trabalhadores. Seu João e Dona Maria de Barro. Que não medem esforços para terminar logo a casa. E festejar com os filhotes que vierem com qualidade de vida neste lindo lugar. Legenda Adriana Zanotto